Qual a diferença entre fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e até a poeira? Vamos incluir aí, na dúvida não veio a poeira não. Mas e aí, qual que é a diferença e qual que é a implicação disso no seu dia a dia na higiene ocupacional? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? E aí, hoje no nosso episódio do Analytics Responde é uma dúvida muito comum, que é o seguinte. Qual a diferença entre fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e até a poeira? Vamos incluir aí, na dúvida não veio a poeira não. Mas e aí, qual que é a diferença e qual que é a implicação disso no seu dia a dia na higiene ocupacional? Vamos lá, o que acontece gente? Gases, vapores, neblinas, névoas, fumos, poeiras, são formas em que os agentes químicos podem se apresentar no ambiente de trabalho. Então, cada tipo de processo tem uma característica que vai gerar essas substâncias de uma forma no ambiente de trabalho. Então, vamos começar aqui pelos gases e vapores. Gases e vapores são aquelas substâncias, né, é um estado gasoso da matéria. Só que o gasoso, o gás, eu não vou aqui na definição física, química não. Se tiver um químico, um físico, ou alguém que estuda muito termodinâmica aqui, me desculpe. O meu negócio é facilitar para a galera que está em campo, para os higienistas ocupacionais que estão aqui, que batem no peito e falam, eu sou HO. É o seguinte, gás, o que você vai entender, cara? O gás é uma substância que já está no estado gasoso. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, olha aqui o ar em volta da gente, isso é gás. Gás, fica com esse conceito, isso é gás. Vapor é o seguinte, pensa na gasolina e no etanol, no álcool etílico. Ele é líquido, você vê ele líquido ali, só que ele evapora, ele vai embora. Então, você gera o vapor, então você entende isso como vapor. Qual que é a diferença prática disso no ambiente de trabalho? O gás, geralmente, você vai ver dentro de um cilindro. Em um vapor, você vai ter um recipiente que tem um líquido que vai evaporar. Então, você fica com essas aí. Então, na hora de reconhecer o risco, é isso. A forma de coleta, você vai ter ou cassete ou tubo. Agora, quando a gente fala de poeira, fumo, névoa, neblina, a gente está falando de aerodispersóides, ou seja, partículas suspensas no ar. Então, são cada um desses. A poeira é partícula sólida que é gerada por processos mecânicos. O fumo é partículas sólidas suspensas no ar, geradas por processos com temperatura, aquecimento de um material e resfriamento dele na atmosfera. Na hora que eu falo de neblina, neblina é um líquido que evaporou, ou seja, um líquido que eu aqueci e ele condensou e formou pequenas gotículas. Então, neblina são pequenas gotículas de um líquido dispersas no ar. E a névoa são gotículas geradas por rompimento do líquido mecânico. Por exemplo, pintura pistola é um tipo de névoa. Então, são gotículas suspensas no ar. Então, isso que é a diferença. E, Leandro, para que serve isso? Algumas substâncias vão ter limites especificando se é fumo ou se é poeira e também para o reconhecimento de riscos. Algumas substâncias vão gerar riscos somente se ela for, por exemplo, uma neblina. Ou pode ser que ela não gera risco. Por exemplo, eu vou falar agora de pigmentos de tintas. Pigmentos de tintas são materiais metálicos, sólidos. Então, se você está fazendo um trabalho em que não há geração de gotículas dessa tinta no ambiente de trabalho, esses metais não geram risco. Entendeu qual é a importância de você avaliar esses agentes e saber cada um deles? Sem saber isso, pode ser que você dá um tiro no pé, gasta dinheiro com análise desnecessária. Aí, quem te contratou vai ficar pé da vida porque ele gastou um dinheiro que não necessitava. E aí, você não consegue entregar valor para bater no peito e falar que eu sou HO, quer ajudar essas empresas a serem mais produtivas, diminuir os passivos trabalhistas delas e aqueles trabalhadores vão embora para casas com a certeza, com a segurança de não adoecerem. Gostou desse conteúdo? Dá um like, curte aqui. E também não esqueça de se inscrever nesse canal aqui. Clique em inscrever, ativar o sininho, porque aí você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente gera, live, podcast, tudo aí para você atuar na área de higiene ocupacional e também tornar a higiene ocupacional fácil para você ser valorizado nessa profissão cada dia mais. No mais, continue respirando bem por aí e até o próximo Analíticas Responde.